Olá, Orofino em Campo está no ar. Hoje o nosso encontro é ao vivo para discutir as melhores soluções para a agropecuária brasileira. E o tema é equinos. Acontece até o próximo domingo em Esteio, no Rio Grande do Sul, a final do Freio de Ouro, a principal competição da raça crioula no país. O cavalo cadeiro da maior, do Orofino, foi campeão no ano passado e tenta o bicampeonato em 2014. E já no primeiro dia da prova de morfologia, cadeiro começou na liderança com a nota 9,150. E ainda hoje inicia a disputa funcional. Durante esta semana você acompanhou o passo a passo das disputas do Freio de Ouro. E hoje trouxemos aqui no estúdio do Orofino em Campo a médica veterinária do Orofino, Raquel Bernardo. Muito obrigado pela presença aqui no Orofino em Campo. Obrigada, Gustavo. Ela vai falar aqui com a gente sobre os principais cuidados que você deve ter com os cavalos atletas. Aliás, Raquel, é mesmo considerado um cavalo atleta quem participa dessas disputas esportivas? Sem dúvida, Gustavo. São animais de alto rendimento, que se dedicam à atividade esportiva, então podem sim ser considerados atletas. E você também pode participar aqui do nosso encontro. Envie seu e-mail para orofinoemcampo.com ou ligue para a gente no 0800-941-2000. A gente acompanhou no ano passado, eu tive essa possibilidade, Raquel, de estar lá no Freio de Ouro. Foram quatro dias. Morfologia, quinta-feira, sexta, sábado e domingo. Uma disputa muito intensa. Muitas provas que exigiam muito fisicamente dos cavalos. Isso prejudica muito a saúde ali e o desempenho também do cavalo? É muito bem colocado, Gustavo. A prova Freio de Ouro é uma prova muito intensa de avaliação do cavalo da raça crioulo. Ela é dividida, basicamente, como você falou, em dois aspectos fundamentais. A morfologia, que já foi feita ontem, esses dias atrás, que a gente avalia o padrão da raça. E a segunda etapa é a funcionalidade, que a gente avalia o quê? O cavalo na lida com o gado. Aí a gente vai ver o quê? Vai avaliar o cavalo mediante seu andamento, a habilidade de realizar figuras, que são as voltas sobre patas, as esbarradas. E, realmente, ele na habilidade da lida com o gado, tanto na mangueira como na paleteada. Chega o final disso, o cavalo está resausto. Então, realmente, é uma competição muito intensa e desgastante para o cavalo. Então, os cuidados devem começar ainda no preparo para essa prova. No preparo, meses e até anos antes, vem todo com o condicionamento físico do cavalo, com o preparo, o desenvolvimento das habilidades específicas para executar essas figuras. E, quando a gente pensa em treinamento, em performance atlética, a gente pensa na genética, num bom cavalo, no treinamento, no manejo desse animal e na nutrição. Porque eu quero combustível adequado para que esse animal tenha energia para realizar todos esses exercícios. Aí, o que a gente tem que ter em mente? Fornecer um volumoso, de boa qualidade para esse animal, ou feno, ou pasto, e uma ração também adequada. Além disso, a gente pode fornecer um suplemento para esse meu cavalo, que é um atleta de ponta. Aí, o que a gente tem no mercado naurofino para oferecer para esses animais? Suplementos específicos para animais que fazem atividade física extenuante. Quem são eles? O glicobras e a creatina, que auxiliam na performance desses animais. E, Raquel, no período da disputa também do freio de ouro, como é um dia seguido do outro de prova, existe também um cuidado diferenciado? O glicobras e a creatina, o proprietário e o criador administram continuamente, durante todo o período de treinamento. No dia da competição, ou competições de quatro dias, a gente tem produtos que nós podemos fazer imediatamente antes da prova, que são bisnagas de energia. Então, para que o cavalo não sofra tanto com esse exercício extenuante. Esse produto é o Superforte Pasta, que é uma bisnaga de maltodestrina e de estrose. Então, ele vai fazer imediatamente antes da prova. E, no final da competição, ele pode fazer um soro, que é um soro de vitaminas e minerais, que é o Forte Mil. Então, ele faz o Superforte Pasta antes e o Forte Mil no final da competição para recuperar o animal realmente desse estresse que ele sofreu na competição. Desse desgaste que ele enfrenta. Desse desgaste. E essa recuperação depois também deve exigir outros cuidados com o cavalo? Certamente, né? Cuidado com a alimentação, um repouso. O animal precisa ficar em repouso, né? Passar um período na baia, se recuperando. Toma um banho adequado para que ele tire os sais do corpo. Fazer uma massagem em busca de lesões em potencial que ele pode ter acontecido ali durante a prova. E na próxima semana, você vai estar também lá, Estevam, vai ter uma palestra na Casa do Fino, inclusive todos os criadores, né? Os jinetes que disputam lá o freio de ouro, podem também afastar lá na Casa do Fino na sua palestra. O que você vai falar para esses criadores e cavaleiros jinetes que estão lá na Expo Inter? Nessa palestra, nós vamos abordar temas importantes como treinamento. O tema da palestra é treinamento em equinos, o que saber antes de começar. Então, Gustavo, a gente vai ter um bate-papo mesmo interessante sobre como elaborar um protocolo de treinamento e como evitar um dos principais problemas que a gente tem aí no cavalo atleta, que são o quê? As lesões musculoesqueléticas, que é o que tira o cavalo das pistas. Então, vai ser um bate-papo bem interessante. Eu aproveito para convidar aí todo mundo que está nos assistindo a estar lá com a gente na Casa do Ouro Fino. Raquel, vamos fazer agora uma pausa aqui nessa nossa conversa. Se você tem alguma dúvida, pode enviá-la para a gente aí sobre o seu cavalo, se você disputa em provas. Não somente freio de ouro, às vezes tem disputas de quartos de milha e outras raças que tem pelo Brasil ainda aí. Você pode enviar sua pergunta, sua dúvida para ourofinemcampo.com ou entre em contato com a gente pelo 0800-941-2000. E além do crioulo, a raça de cavalos campolina também é usada para disputas de competições esportivas e precisa de cuidados para ter um melhor desempenho. As soluções Ouro Fino para a conquista desse resultado estão disponíveis no interior de Minas Gerais, na loja da Capul. Um dos clientes da cooperativa é o Aras J.H.M., que você acompanha na reportagem. Guilherme é advogado, mas herdou uma paixão do avô, a criação de cavalos da raça campolina. O Campolina é um grande marchador e a característica racial dele é excepcional. E a associação, cada dia que passa, eles procuram mais estar caracterizando o cavalo, não deixando perder as características morfológicas que definem o cavalo campolina. Então, assim, é pela beleza e pelo andamento. O trabalho com equinos é desenvolvido no Aras J.H.M., em Unaí, região noroeste de Minas Gerais. Um dos destaques da tropa é Big Boy, futuro reprodutor da propriedade. Já o grande xodó é a Carol da Cristalina. As marcas pelo corpo da potra registram uma história de superação. Atacada por uma onça e por vontade de viver mesmo, superou todo esse trauma. As éguas ajudaram ela, né? Tirando a onça de perto dela, tudo. E ela sobreviveu porque ela tem a vontade de viver mesmo, né? Os cavalos recebem cuidados especiais. Para aliviar o forte calor da região, que tal um banho com sabão branqueador? Outro cuidado é com a saúde dos animais. O Maxican Gel é usado para tratar inflamações. Geralmente, quando os nossos animais dão algum trauma mais contundente, nós entramos com o Maxican pela sua rápida eficácia e por não agredir o estômago do animal. É um anti-inflamatório excelente, tanto para o sistema locomotor, principalmente para o sistema locomotor, né? E pode ser utilizado tanto em equinos, que foi aqui o nosso caso, como o injetável também pode ser utilizado em bovinos. Guilherme adquire os produtos veterinários na cooperativa agropecuária de Unaí, a Capu. Na loja, os criadores de cavalos encontram a linha Orufino para a alta performance da tropa. A Orufino é uma grande parceira da Capu, né? Assim, ela tem produtos de qualidade, então tem um mix bem interessante e tem um trabalho focado na região, nos produtores, dando assistência também. Raquel, como a gente viu na reportagem, as soluções para equinos da Orufino estão na Capu e também nas principais lojas revendas agropecuárias do Brasil. Sim, Gustavo, estão nas principais lojas, mas caso o proprietário ou o criador que não encontre esses produtos da Orufino, pode entrar em contato conosco através do 0800 ou também em caso de dúvidas sobre os nossos produtos, pode entrar em contato conosco, vocês falam diretamente com a gente e tiram aí todas as dúvidas que não tem problema aqui. E se não tiver lá na loja, na revenda também, exija. Exija, exija o produto que você vai encontrar. E as ligações foram encerradas, muito obrigado pela participação de todos do programa de hoje, Raquel. E vamos responder aí as dúvidas dos nossos telespectadores. Gustavo de Souza, que é meu xará de Santa Maria, Rio Grande do Sul, com certeza está acompanhando o freio de ouro. Pergunta qual o suplemento indicado pelo Orufino para melhorar a resistência física do cavalo? Tá, para a melhora da resistência física, o suplemento indicado é o que a gente já falou lá atrás, que é a creatina da Orufino, muito utilizada pelos animais que participam aí das provas de freio de ouro. A creatina, ela é um suplemento em pó, então ela vai ser utilizada, misturada na ração. Consulte a bula para você saber qual a quantidade indicada para o seu animal. É bem simples, você simplesmente mistura esse pó na ração e seu animal come a ração normalmente. A outra dúvida é da Carla Vieira, da cidade de Andradas, em Minas Gerais, estado também tradicional, aí na tropa brasileira. Ela pergunta se tem algum produto para aliviar a dor muscular próximo de uma competição. Tá. Quando a gente pensa em dor muscular, a gente pode aliviar com o uso de anti-inflamatórios, como por exemplo, como o Maxican, né, que é um fármaco anti-inflamatório que a gente tem, tanto injetável como na forma de gel, que é bem prático e de fácil utilização. Mas é importante você ficar atento com o doping, com o exame anti-doping que a gente tem nas provas. Então, fique atenta com o tempo que você tem que parar com esse fármaco anti-inflamatório. O Maxican, a gente tem a vantagem que ele é um anti-inflamatório que a gente pode seguir mais tempo antes da parada, antes da prova. Mas mesmo assim, a gente tem que parar 72 horas antes do evento. Então, só essa dica que eu dou para ela. Fique atenta com o doping. Apesar do Maxican ser extremamente seguro, é um fármaco que a gente tem que parar 72 horas antes da prova por causa do doping. Em caso de inflamações, até o banho, que já comentamos no programa de hoje, é importante também para facilitar a localização das dores nos animais. É, o banho, ele tem a função de higiene para tirar o sal, que incomoda o cavalo, o suor do cavalo é extremamente rico em sal. Então, é importante a gente fazer esse higiene. Mas é um contato que a gente tem com esse animal. Então, ali na hora da massagem, a gente vai perceber se ele está dolorido, se ele está reativo àquele nosso toque. E a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico. Se ele ficou dolorido com aquele esporte, ou com aquela cela, ou com o nosso contato com ele também, com a nossa montaria ali. Então, é extremamente importante ter essa proximidade com o nosso cavalo. Raquel, a gente comentou até agora sobre os cavalos atletas, que disputam provas aí pelo Brasil inteiro. Mas os cavalos da lida, que estão ali no dia a dia das fazendas, de bovinos, e de outros animais aí no Brasil, eles também precisam de cuidados, principalmente os sanitários. É, esses animais de lida também são atletas, né? Porque eles fazem atividade física extenuante todos os dias. Então, é muito importante que eles tenham um manejo adequado. Principalmente em relação às vacinações e às hemifugações, como você falou. Para que eles tenham a saúde em dia, e tenham energia para fazer todas essas atividades físicas extenuantes. Inclusive, o Orofino tem vermífagos aí que são recomendados aí para todas as fases e também para você evitar até a resistência dos princípios ativos. Exatamente. A gente tem uma ampla linha de vermífagos, não só de vermífagos, mas a gente tem vermífagos anti-inflamatórios, suplementos, hormônios para reprodução. Então, em abril desse ano, a gente lançou o nosso último produto, que é um sedativo para cavalo, o Equidomim. Então, a gente tem soluções para todos os tipos de problema na linha de Equinos. É justamente sobre isso, né, Raico? Como a gente pôde acompanhar no programa de hoje, a Orofino, ela vai muito além dos bovinos, né? Que o nosso telespectador acompanha muitas vezes aqui no programa e com certeza pelo Brasil inteiro. A parte de Equinos também na empresa é muito forte e oferece soluções para as variadas necessidades dos produtores. Temos, temos soluções para todos os problemas e os criadores, como a gente já falou, eles podem encontrar esses produtos nessas lojas espalhadas por todo o país. E, para a gente concluir agora, qual que é a mensagem que você deixa aí a respeito do controle sanitário, da sanidade, de toda essa suplementação aí para os produtores e também criadores aí de Equinos no Brasil? Gustavo, prevenir é muito melhor e mais barato do que remediar. Então, esse proprietário e esse criador, ele tem que ter em mente um programa sanitário eficiente, que com certeza ele vai evitar muito prejuízo. Então, fazer as vermifugações, fazer as vacinações, ter uma nutrição adequada para os animais, certamente vai trazer vantagens para ele. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Gustavo. Conversei com a Raquel Verdaz, médica veterinária da Urufino. Muito obrigado também pela sua companhia. Até mais! Música 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 A CIDADE NO BRASIL